Bom dia torcedores do Flamengo, bom dia jogadores do Flamengo, bom dia diretoria do Flamengo, bom dia jornalistas que cobre o dia a dia do Flamengo, bom dia youtuber que faz um trabalho muito grande de informação sobre o Flamengo, bom dia familiares dos jogadores do Flamengo, como eu falei para vocês, bom dia torcedores, nós vamos fazer hoje um vídeo antes do jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, um vídeo de conselheiro técnico e tático, o que acontece, a gente já há algum tempo que estamos fazendo esse trabalho e pedimos aqui aos torcedores principalmente que dêem um like no vídeo, que divulgue o vídeo, compartilhe e que principalmente se inscreva no nosso canal DJTIAMBRASIL39, DJTIAOBRASIL39, ok? Para divulgar, para fortalecer o nosso trabalho. independente disso, nós vamos continuar sempre lutando aqui, defendendo o Flamengo e passando conceitos técnicos e táticos importantes de futebol moderno, atual e com sempre o objetivo de ser campeão, tornando aí o Flamengo uma equipe imbatível e invencível, como nós conseguimos fazer o ano passado. agora, nesse início de campeonato, campeonato brasileiro, que vai se estender a 2021, a final do campeonato, todo campeonato de ponto corrido, esse é o segredo, o clube que quer, que ambiciona ser campeão, e o Flamengo vai ser campeão, não há dúvida nisso, o clube tem que começar já pontuando. Os dez primeiros jogos do campeonato de ponto corrido, como é o campeonato brasileiro, é muito importante para o Flamengo. O Flamengo tem que vencer as dez primeiras partidas, ok? Esse é o objetivo, para liderar o campeonato de ponta a ponta, e antes de chegar no final do campeonato, já ser antecipadamente campeão. Então, é o segredo, é uma equação matemática, é o segredo, como um clube de futebol pode ser campeão num campeonato de pontos corridos, como é o campeonato brasileiro, ok? Na matemática, é assim que se estabelece a vantagem, é assim que o clube consegue ser campeão. Nós já há muitos anos vivemos, estamos fazendo vídeo para clubes de futebol na Europa, no Brasil é só o Flamengo e a seleção brasileira. No caso do Paris Saint-Germain, que nós já estamos fazendo há muitos anos, desde 2017, vídeo anterior aos jogos de conselheiro técnico e tático em francês, nós determinamos essa postura do Paris Saint-Germain, e está dando muito certo, é eficiente, é um segredo, ganhar os dez primeiros jogos no campeonato, mantém liderança no campeonato, mantém a equipe com pontuações superior ao segundo colocado e aos demais clubes que estão no campeonato, então, o Flamengo tem que ter essa postura, postura de campeão, postura de liderança, postura de quem tem a missão, postura de quem acredita na equipe, acredita no clube, acredita em todos os jogadores, unimos, nós podemos fazer o resultado e devemos ter isso em mente, a vitória, a vitória, nada mais do que a vitória. Eu sempre peço a vocês, 6 a 0, 6 a 0, 6 a 0, porque é a postura, a postura de intensidade, a postura de não baixar o ritmo, a postura de não baixar o ritmo e não diminuir justamente o ritmo dentro de campo. Uma partida é 90 minutos, os jogadores do Flamengo profissionais treinam a semana toda, treinam na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo e tem o jogo no domingo, então treinam durante 6 dias preparando o jogo, uma partida que é 90 minutos, 1 hora e meia, entende? Então há uma preparação muito longa durante a semana para uma partida, então o Flamengo não está capacitado a manter o ritmo, a intensidade total durante 90 minutos, 1 hora e meia, porque a preparação é muito maior do que isso, entendeu? Então jogadores, atletas profissionais têm a possibilidade física e atlética de manter uma intensidade durante 90 minutos e essa intensidade leva a jogar, explorando os defeitos do adversário, a bloquear as qualidades que tem o adversário. Ninguém é perfeito, perfeito só Jesus, só Deus, mas nós podemos, explorando a nossa capacidade, nossa qualidade e bloqueando a qualidade do adversário, impor um resultado importante, um resultado que coloca aí já de aviso os próximos adversários que o Flamengo está realmente preparado, que o Flamengo está como campeão, que é, está preparado a ser campeão de novo. E clubes que têm essa atitude mental, de admissão, de espírito campeão, conseguem renovar e ser campeão várias vezes, como é o Paris Saint-Germain na França. Os jogadores que jogam no Paris Saint-Germain são todos campeões, certo? É uma seleção, como é o Flamengo. O Flamengo também é uma seleção. O Flamengo tem jogadores capacitados, jogadores que devem formar aí a seleção brasileira, certo? E nós precisamos dessa qualidade individual de cada um, somando ao coletivo, o futebol e o esporte coletivo. Onze jogadores, mais os de reserva apoiando os jogadores que estão jogando. Todo mundo num ambiente de harmonia, num ambiente de confiança, num ambiente de ambição. Cabe a você fazer o seu destino. O nosso futuro é produzido e realizado no nosso presente, com atitude, com ambição. Então, o Flamengo tem que ter a postura de um campeão, impondo, dominando o Atlético Mineiro no Maracanã. Não deixando o Atlético Mineiro jogar. Não deixando o Atlético Mineiro ter o prazer pela bola, ter o prazer pela bola, ficar tocando bola, não. Contra o Flamengo, não. Postura de campeão. Flamengo de posição da bola, dominando o jogo, tocando, toque rápido, triangulações, saindo triangulando de trás, na defesa, triangulando no meio de campo, triangulando na cabeça da área do Atlético Mineiro, tabelando, entrando na defesa e marcando muitos gols. Toda equipe que tem essa postura de campeão consegue fazer resultados a lá 6x0. Há Flamengo 1x0, beleza, também é vitória, também é pontuação, também é liderança no campeonato. Mas a postura tem que ser essa, de 6x0 no sentido de se impor, porque há uma luta dentro de campo. É entre uma equipe e outra. E a equipe do Flamengo tem que ter a postura correta de ter confiança em si mesmo, cada jogador, de ter confiança no time, no treinador e no clube. E se impor, não deixando o adversário jogar e tocando a bola, mantendo a possessão da bola, mantendo o domínio do jogo e realizando as jogadas de tabelas rápidas, entrando na defesa aniversária e marcando os gols para a nossa torcida, para o nosso clube, para o nosso time. Essa postura de campeão, nós fomos campeão no ano passado, e serem um campeão esse ano, não é tão difícil assim. Desde 2017, o Paris Saint-Germain está sendo campeão do campeonato francês. Agora, por quê? Porque sabe o segredo. O segredo é ganhar as 10 primeiras partidas, liderar o campeonato com vantagem. Nós chegamos ao título de campeão no ano passado e vamos se manter como campeão, sendo campeão esse ano de novo. E o ano que vem, de novo. Isso é possível, o Paris Saint-Germain faz na França. E essa ambição e essa postura firme, postura de quem tem ambição, de quem joga para ser campeão. Ok? Não existe nenhum outro resultado, a não ser a vitória para o Flamengo. Vamos aqui começar a parte técnica e tática. O Atlântico Mineiro tem um treinador que eu conheço muito bem, que eu fiz vídeo para a seleção francesa em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, e ele era treinador da seleção da Argentina. Ele organizou mal a seleção da Argentina, ele não sabe organizar uma defesa. Johnny Sampaoli é um treinador que joga para frente, ele só entende esse lado do futebol. Ele ataca com oito jogadores dentro do campo adversário. Isso ele fragiliza a defesa. Deixa a defesa com dois jogadores só, para defender um campo praticamente inteiro. Então o Flamengo tem que explorar o contra-ataque sim, porque o time do Sampaoli é kamikaze, ataca de qualquer maneira, ataca com muitos jogadores, oito jogadores, sete jogadores, sempre uma quantidade exagerada de jogadores no ataque. Descobrindo a defesa, não dando proteção à defesa, deixa a defesa aberta e por isso toma muitos gols. O time do Sampaoli, do Jorge Sampaoli, toma muitos gols. Então, eu quero aqui determinar que é importante para o Flamengo o contra-ataque. O campo de futebol tem cem metros de comprimento. Os atletas de corrida de fundo, os atletas de corrida de potência e velocidade, conseguem fazer dez segundos, cem metros, nove segundos e alguns décimos de segundos a mais, baixando aí de dez segundos, cem metros. Dez segundos, cem metros, quer dizer, em cinquenta metros, cinco segundos. Jogador de futebol com a bola no pé, que nós conhecemos, que já teve uma performance muito grande, o Cristiano Ronaldo consegue fazer cinquenta metros em sete segundos. Então, o Flamengo pode chegar nesse patamar de velocidade no contra-ataque, de realmente partir no contra-ataque, ganhando os espaços vazios, que o time de Sampaoli proporciona aos adversários, e o Flamengo poderá no contra-ataque fazer a diferença na velocidade e marcar muitos gols, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. Depois que o Flamengo marcar um gol, o Atlético Mineiro, o time de Sampaoli, que já sai muito, vai sair mais ainda, e aí o Flamengo terá mais oportunidade de, com uma defesa fragilizada e desprotegida do Atlético Mineiro, ampliar o marcador e marcar muitos gols. Então, esse treinador, Jorge Sampaoli, ele tem um problema na organização defensiva. O Atlético Mineiro contratou muitos jogadores novos para a equipe, então, para formar uma defesa entrosada, é preciso muitos jogos, porque um vai na cobertura do outro, né, na cobertura, um cobrir no outro e tal. O que acontece? O time do Atlético Mineiro tem uma defesa super desarrumada, muito desarrumada. Há muito problema, porque é o início de campeonato, e no início de campeonato aí, que eu quero definir aqui para os jogadores do Flamengo, no início de campeonato, as equipes que já estão em formação, que contrataram jogadores, que contrataram novos treinadores, ela precisa de 10 jogos para poder organizar a defesa, a parte defensiva da equipe. Precisa de tempo. E, no começo de campeonato, é a fase mais fácil do campeonato, para os atacantes marcarem gols, porque as defesas estão desorganizadas, ainda estão desorientadas, e começando um trabalho no campeonato. Então, o que acontece? O começo do campeonato, a organização defensiva das equipes, ainda não está bem entrosada, e os defeitos começam a aparecer. As escalações, um jogador titular, outro aqui, o treinador ainda não tem, realmente, a confirmação dos 11 titulares. No começo do campeonato, as equipes estão fragilizadas. Então, por isso, o Flamengo, que já tem uma equipe entrosada e formada no ano passado, poderá fazer muito resultado de vitórias, de êxito e de triunfo, no começo do campeonato. Por essa falta de entrosamento das equipes que foram renovadas, das equipes que tiveram novos jogadores contratados, e novos treinadores também contratados. Então, ela precisa de rodagem para se firmar, está certo, no entrosamento e na cobertura defensiva, na organização defensiva. E o Flamengo pode, por causa disso, fazer muito resultado no começo do campeonato. Por isso que o Paris Saint-Germain já ganha as equipes adversárias no começo do campeonato. Porque os adversários não estão bem organizados no sistema defensivo, sistema defensivo que depende muito do coletivo, dos 11 jogadores em campo, de todos juntos, está certo? Se entendendo, se entrosando. No começo do campeonato, as equipes estão desorganizadas, desentrosadas, e aí o time que tem a missão pode realizar muitas vitórias e conseguir muitos êxitos, assim, liderando o campeonato no começo do campeonato, nos 10 primeiros jogos. Então, aí está a falha nos clubes, em geral, no começo do campeonato, e que o Flamengo tem que se aproveitar disso para deslanchar, liderar o campeonato com vários pontos na frente. Então, é esse o objetivo. Não é só a vitória do Atlético Mineiro, é a vitória nos 10 primeiros jogos. Uma performance, um resultado, êxito, vitória, e assim o Flamengo, depois desses 10 jogos, vai ter mais tranquilidade para administrar o campeonato brasileiro, com muita sobra, já se concentraram nas outras competições, como a Copa do Brasil, como Copa Libertadores. Então, vocês entenderam, não é soberba, é assim que o Flamengo será campeão de novo, e de novo, em todos os anos, daqui para frente. Então, o resultado que nós fizemos no ano passado, é só o começo, um começo de uma história, um começo de uma trajetória de vitória, e de títulos. Então, o Flamengo, esse jogo contra o Atlético Mineiro, é muito importante, porque começa aí, a história do Flamengo, renovado no sentido, no caminho dos títulos e vitória. Ambição, 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 não existe nenhum resultado possível, a não ser a vitória. Vamos definir aqui, com relação, vocês sabem, que eu sempre estou pedindo, o domínio do meio campo. Certo? É aqui, nessa área central, que determina quem vai dominar a partida. Então, nós temos aqui, dividindo o campo em três partes, defesa, meio campo e ataque, o Flamengo, dominando o meio campo, vai conseguir impor, está certo? Sua qualidade, e vai conseguir fazer os resultados. sempre velocidade, 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 e toque, toque de primeira, ou toque de um, dois, tabela. Tabelando, saindo tabelando da defesa, tabelando no meio campo, na organização, da jogada, para os atacantes, e tabelando, com os atacantes, na entrada da área, entrando, e marcando o gol, no gol adversário. Então, a triangulação é muito importante, e a postura de dominação do meio campo, essa área aqui, essa área, tem que ser dominada, em todas as partidas, pelo Flamengo. Possessão da bola, ter a bola no pé, mais tempo, do que o adversário. O Flamengo, tendo a bola mais tempo, no pé, do que o Atlético Mineiro, o Flamengo vai impor o ritmo, o Flamengo vai atacar mais, o gol do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro, tem falas na defesa, principalmente, no sentido, dos atacantes, usar a velocidade, como Hever, um jogador, que já jogou no Flamengo, e nós sabemos, que ele tem uma lentidão, está certo, na velocidade, ele pode ser batido, ele foi nosso jogador, do Flamengo, alguns anos atrás, quando o Flamengo, não ganhava nada, está certo, 2017, 2018, e nós sabemos, da sua falha, ele tem um problema, físico, na sola do pé, ele manca, ele tem um problema, na sola do pé, entendeu, Hever, exatamente, infelizmente, nós sabemos, dessa falha dele, e ele, na velocidade, ele não consegue, acompanhar os atacantes, então, Bruno Henrique, Gabigol, está certo, os atacantes do Flamengo, pode usar a velocidade, contra Hever, que é um jogador, que não, não consegue, acompanhar os atacantes, na velocidade, é um problema, que ele tem, um problema físico, um problema, na sola do pé, que inclusive, prejudicou ele, quando era jogador, do Internacional, chegando no Flamengo, ele trouxe, esse problema, mas no Flamengo, deu para levar, mais o Flamengo, não ganhou título, com ele, só ganhou título, com o Flamengo, só foi campeão, quando o Hever, saiu do clube, está certo, então, preste atenção, beleza, esse aí, foi uma passagem, não muito boa, desse jogador, pelo Flamengo, e ele é, o zagueiro, do Atlético Mineiro, graças a Deus, então, nós vamos exercer, muita velocidade, em cima dele, porque ele não consegue, acompanhar os atacantes, na velocidade, ok, atenção Bruno Henrique, e atenção Gabigol, quando encarar, o Hever pela frente, o Hever pela frente, pode usar a velocidade, que ele, não consegue acompanhar, porque tem problema, inclusive, na sola do pé, é um problema físico, e é um problema também, que ele não tem muita velocidade, então, está aí, nós temos que dominar, o meio campo, certo, dominar o meio campo, é fundamental, quando o jogador, do Atlético Mineiro, toca na bola, nós temos que ter, uma marcação, um combate, está certo, aquela postura, que eu falei para vocês aqui, que a seleção, é, a seleção, é, da Holanda, chama de, cachorro, cachorro louco, né, exatamente, o jogador, que está, é, quando o Atlético Mineiro, tiver a bola, o jogador do Flamengo, tem que, é, ir em cima, do jogador que tem a bola, para recuperar a bola, para tomar a bola, do jogador, do Atlético Mineiro, o meio campo do Atlético Mineiro, não pode organizar a jogada, o meio campo do Atlético Mineiro, não pode gostar do jogo, e trocar passe, então, o Flamengo, tem que impor, o domínio do jogo, e, e, quando o jogador, quando a bola estiver no pé, do jogador do Atlético Mineiro, dois jogadores do Flamengo, tem que ir no combate, para recuperar a bola, está certo, um vai no combate, para tomar a bola do adversário, e o outro, vai na cobertura, está certo, um vai no combate, e o outro na cobertura, está certo, dois jogadores, ou talvez, se ele estiver perto, três jogadores, em cima do jogador, que tem a bola, essa é uma tática, de recuperação de bola, conhecida como, cachorro, cachorro louco, que é, exatamente, eu coloquei o apelido aqui, de pitbull, como o cachorro pitbull, ataca, está certo, então, exatamente, então, o Flamengo, tem que ter, essa disposição, tática, e também, um comportamento, solidário, um comportamento, solidário, com toda a equipe, né, a parte defensiva, é uma parte, de recuperação da bola, é uma parte, de solidariedade, entre os jogadores, de união, de coletivo, de, de pensar, é, na equipe, no clube, defender as cores do clube, então, nós precisamos, que nesse momento, que o, que a bola, tiver no pé, de um jogador, do Atlético Mineiro, o jogador do Flamengo, de combate, recupere a bola, lute para tomar a bola dele, e depois, segure, e faça circular a bola, no pé do jogador do Flamengo, isso faz o domínio do jogo, está certo, isso faz o Flamengo impor, o domínio do jogo, como eu disse para vocês, vou mostrar mais uma vez, olha aqui, está certo, né, o jogador do Atlético Mineiro, tem a bola, um jogador do Flamengo, vai no combate, para separar a bola do jogador, tomar a bola, e outro jogador do Flamengo, na cobertura, então, jogo solidário, um por todos, todos por um, um por todos, todos por um, na recuperação da bola, tomando a bola, do jogador, adversário, do Atlético Mineiro, o São Paulo, o treinador do Atlético Mineiro, investe muito, em jogadores habilidosos, então, como você, pode, tomar a bola, do atacante, ou do jogador, do meio campo, do Atlético Mineiro, é você se concentrar, na bola, esquece o corpo do cara, a bola não se movimenta, o cara pode gingar, o cara pode dançar, fazer o que ele quiser, a bola, é o objetivo, então, o jogador, para tomar a bola, do jogador, o jogador, para tomar a bola, do jogador do Atlético Mineiro, tem que concentrar, na bola, está certo, tomar a bola, do jogador do Atlético Mineiro, esse é o objetivo, o objetivo, é a bola, faça ele, o que ele fizer, a bola, ela não se movimenta, a não ser, que o jogador, toque nela, está certo, então, essa recuperação da bola, para tomar a bola, de um jogador, do adversário, o jogador do Flamengo, quando for dar o combate, tem que se concentrar, na bola, para tomar a bola, do jogador, do Atlético Mineiro, então, essa é a postura, que nós temos, que ter, exatamente, para poder, fazer o resultado, contra, o Atlético Mineiro, tomando a bola, do jogador, do Atlético Mineiro, recuperando a bola, para o Flamengo, depois de ter a bola, o Flamengo, pode exercer, aquele famoso, já entrando no ritmo, do novo treinador, Dominec Torrán, o Flamengo, pode exercer, aquele, famoso, tic-tac, que é tradicional, jogando, com a cabeça em pé, olhando os jogadores, todos, que estão dentro, de campo, o Flamengo, tem que, quando o adversário, chegar, perto do jogador do Flamengo, que tem a bola, ele tem que tocar, isso deve ser uma norma, não deixando, o adversário, até o jogador do Flamengo, está certo, está ali, o jogador do Flamengo, tocou na bola, ele tem espaço, certo, levanta a cabeça, faz o passe, organiza a jogada, toca, chama outro, está certo, jogo coletivo, aí o seguinte, bola viva, não bola morta, bola viva, o jogador do Flamengo, que ele tem a bola, ele precisa ter o apoio, dos outros jogadores, um na frente, pedindo, para dar segmento, a jogada, um do lado, para no caso do desafogo, tocar do lado, circulando a bola, e um atrás, para cobrir, o jogador que tem a bola, que de repente, ele pode perder, e quem está atrás, cobrindo, pode frear o adversário, e fazendo ali, um combate, até que a equipe, se organize, então, é importante isso, que o jogador do Flamengo, que tem a bola, tenha três opções, uma opção na frente, uma opção do lado, e uma opção atrás, não deu para organizar a jogada, toca atrás, e recomeça do outro lado, vai para o outro lado, circulando, está certo? Beleza? Então, esse é o comportamento coletivo, como o Flamengo tiver a bola, e essa lei, essa lei do controle da bola, o Flamengo não pode deixar o adversário chegar a um metro do jogador que tem a bola, então, o jogador do Atlético, vem dar o combate, o Flamengo toca, vem dar o combate, o Flamengo toca, um toque, dois toques, um toque, dois toques, ok? Beleza? É, mais visão de jogo, visão de jogo, jogando junto, triangulando na defesa, saindo jogando, triangulando, triangulando no meio de campo, e triangulando no ataque. Atenção também, que o Flamengo pode fazer no meio de campo, na triangulações, como abrir a defesa do Atlético Mineiro, pode enfiar a bola, enfiar a bola também, entre os zagueiros do Atlético Mineiro, para os atacantes do Flamengo. Virada de jogo, todo mundo sabe, hoje em dia, o potencial dos jogadores do Flamengo, com a bola no pé. Então, o que vai acontecer? Eles vão dar o combate, vão dar o combate, o Flamengo, tocando a bola, pode ali abrir espaço, na defesa adversária. Mas a inversão do jogo, é muito importante. O Flamengo está tocando a bola, no lado esquerdo, o lado direito, já se coloca, porque é ele que vai finalizar. Então, criação do lado esquerdo, finalização na direita. Criação na direita, finalização na esquerda. Isso quer dizer, a inversão, o passe em diagonal, em profundidade, do outro lado do campo, pode fazer com que o jogador do Flamengo, do outro lado, entre na cara do gol, sozinho, e aí é só colocar, se o goleiro se abaixar, fechando o lado direito, o lado esquerdo, toca por cima. Entendeu? Se o goleiro estiver muito para a esquerda, toca no canto esquerdo. Entrando pela direita, toca no canto esquerdo. Entrando pela esquerda, toca no canto direito. Ok? Beleza? Então, é isso aí. Então, o Flamengo sempre concentrado no jogo, concentrado na organização, também coletiva da equipe. Quando não tem a bola, recuperando a bola, e quando tem a bola no pé do jogador do Flamengo, fazendo ela circular, circular e todo mundo tocando na bola, todo mundo presente, jogo coletivo, a equipe junta, todo mundo jogando junto e fazendo aí o domínio do jogo. Quanto mais tempo o Flamengo tiver com a bola no pé, mais iniciativa o Flamengo vai ter para ganhar a partida, mais possibilidades, mais oportunidades, matematicamente, para ganhar o jogo e marcar gols. A saída de bola do Atlético Mineiro. O Flamengo tem que marcar, os atacantes do Flamengo tem que marcar a saída de bola do Atlético Mineiro. Recupera uma bola e marca o gol. O Paris Saint-Germain faz isso e eu faço o vídeo para eles. O Lyon também faz isso e eu faço o vídeo para eles. Está certo? Então, essa marcação na saída de bola do adversário, o Flamengo também está fazendo o ano passado, 2019, com o Jorge Jesus e vai continuar fazendo porque o Dominique Torran, ele também é um treinador semelhante ao Jorge Jesus nesse aspecto da marcação na saída de bola do time adversário. Então, o Flamengo tem que impor também pressão na defesa adversária marcando a saída de bola do Atlético Mineiro. O campo é de 100 metros. Então, essa faixa aí tem mais ou menos 30 metros. É uma faixa pequena porque o campo, ele é pequeno, hoje em dia. O Maracanã, no passado, era um campo que tinha dimensões muito grandes. Hoje, o Maracanã, através do Valber, que era o representante da FIFA na organização da Copa do Mundo de 2014, a FIFA diminuiu os tamanhos dos campos de futebol do Brasil. Então, nós estamos num padrão de campo de futebol da Europa, por isso que os treinadores da Europa são os melhores treinadores com relação a esse tamanho de campo e ao volume de jogo, a como se joga nesse tamanho de campo. Então, o campo de futebol do Maracanã é 100 metros, 33 metros é essa área da defesa do Atlético Mineiro que os atacantes do Flamengo têm que percorrer. 30 metros não é muito grande e pode ser feito aí uma pressão na saída de bola do Atlético Mineiro. Os clubes investem muito em jogadores atacantes, jogadores agridosos e não investem na área defensiva e nós temos que aproveitar esse fato e tomar a bola do zagueiro do Atlético Mineiro e marcar gol para o Flamengo. Porque falta qualidade defensiva. Nós não vemos hoje surgir um Elias Figueroa, um Gamarra, um Luiz Pereira, um jogador de qualidade no setor defensivo que pode defender, que pode cortar todas as jogadas e sair jogando. A gente não vê hoje essa qualidade defensiva dos jogadores que já tivemos no passado como Luiz Pereira, Gamarra, Elias Figueroa, Júlio César, e jogadores que na área defensiva também tomavam a bola do adversário, saiam jogando e conseguia se impor contra o ataque adversário. Então, por quê? Porque há falta de investimento dos clubes na área defensiva. Então, por isso, esse surgimento está sendo muito difícil. Então, o que acontece? Então, esse problema técnico e tático dos clubes na atualidade, nós temos que explorar. Marcando o zagueiro adversário, tomando a bola deles que ele não sabe jogar, não sabe sair jogando, toma a bola deles e marcando gol para o Flamengo. Então, marcação na defesa do Atlético Mineiro. Ok? Entendeu? E sobretudo, em cima do Hever. Hever tem um problema no pé, é um problema que é muito grave para ele, mas nós sabemos disso porque ele já teve a passagem dele no Flamengo, quando o Flamengo não conseguia ganhar nada. Vamos lembrando aqui, né, triangulações. O triângulo, tá certo? É o segredo do jogo, né, o tic-tac, né, o estoque, triangulações atrás, tá certo? No meio campo e na defesa, entrando na defesa adversária. O triângulo, ele tem três pontas e três pontas, né, triângulo, três pontas. Então, no múltiplo de três, matematicamente, o três, o seis e o nove, certo? Três, seis e nove. É só aqui a definição do triângulo. O triângulo, a linha geométrica é o que determina o campo de futebol. O campo de futebol, você tem retângulos, você tem retas, você tem ali paralelas, você tem tudo isso que são linhas geométricas. E na geometria, você tem o triângulo. O segredo do futebol, na construção do jogo, está na triangulações, certo? Porque nós jogamos no terreno, no campo de futebol, que é retangular, que tem dimensões, que é geométrico, e por isso, a triangulação é o segredo do jogo. Está certo? Triangulando atrás, saindo jogando, da defesa, triangulando no meio campo, e triangulando, fazendo aquele um, dois, ou um, dois, três, entrando na defesa adversária. A bola, ela é redonda, mas existe aqui, tipo, um triângulo, se você bater embaixo, ela sobe, batendo aqui, ela faz o efeito contrário, batendo do outro lado, ela faz outro efeito, né? Batendo na, na, aqui, contrário. Beleza? Então, o que acontece? Triangulação sempre, é o segredo do jogo, e nós temos que continuar, botando a bola no chão, está certo? A bola vem do couro, o couro vem da vaca, a vaca come grama, então a bola tem que rolar, no chão, isso é futebol, certo? Se ficar botando a bola em cima, é bumba meu bui, é algo que não tem nada a ver, com o verdadeiro futebol, de qualidade, como é jogado no Brasil, e como, o Dominec Torran, já teve, na sua passagem, no Barcelona, no Baile de Munique, e no Manchete City, está certo? Então, essa referência é muito grande para a gente, nós temos que pensar sempre nisso, tocar, movimento, triangulação, está certo? 90 minutos, 45 minutos de movimento intenso, mais 45 minutos de movimento intenso, a bola corre mais que o jogador, ah, nós vamos descansar intensidade, não, preste atenção, a bola corre mais que o jogador, ela que tem que ficar cansada, não o jogador do Flamengo, beleza? Tocando a bola, você consegue colocar o ritmo, tocando de primeira, tocando em dois toques, você consegue colocar um ritmo veloz, na equipe, no time, então, é importante que a bola esteja viva, está certo? Cansando o adversário. O Paris Saint-Germain faz isso também, né, e várias equipes de nível, como o Manchete City, está certo? Hoje, o Atalanta está fazendo isso, está copiando o nosso trabalho, não sei como o Gasparini, o treinador do Atalanta, conseguiu, talvez pela internet, já que os italianos, também, em São Paulo, tem a sua dupla nacionalidade, os brasileiros descendentes de italiano, e também está surgindo na Itália, o time do Atalanta, usando os nossos princípios, que nós estamos passando aqui para vocês, e eles estão conseguindo também, já que a internet é internacional, também tem essa mesma postura, de procedimento, está certo? Então, toque rápido, sempre se colocando, jogando a frente, pedindo a bola, outro do lado e outro atrás, está certo? Sempre tendo três opções, o jogador que tem a bola, tocando, progredindo, tabelando, entrando, chegando até o gol do adversário. Então, essa é a modernidade, essa é a velocidade, e o campo hoje, já que os mafiosos da FIFA conseguiram destruir o tamanho do campo, dos campos brasileiros, que era num padrão superior, de largura e de comprimento, com relação ao que é hoje, o que a FIFA fez, destruindo esse tamanho grande do campo brasileiro, e hoje nós temos um campo mais reduzido. Então, pede mais velocidade, intensidade, toque de bola de primeira e dois toques. Certo? Você tem que ficar com, sabendo, todo momento, onde está, todos os jogadores do Flamengo, ter visão de jogo, e visão de campo. Está certo? Beleza? Então, esse é o comportamento, que o jogador do Flamengo, tem que ter, se adaptando à modernidade, se adaptando ao fato, dos campos de futebol, do Brasil hoje, ter 70 metros de largura, e 100 metros de comprimento. Até por isso, que os treinadores estrangeiros, que já habituam a jogar, nesse tamanho de campo, conseguem, chegar no futebol brasileiro, como treinador de futebol, e os treinadores do futebol brasileiro, não estão acompanhando isso, eu não tenho culpa. Beleza? Eu estou aqui fazendo vídeo para o Flamengo. Bom, vamos lá, vamos lembrando também, que, esse dinamismo, essa velocidade, intensidade, nas jogadas, está certo? O Flamengo tem que manter, o Flamengo tem que manter, porque esse é o segredo do jogo do Flamengo. É o tempo e espaço. Quando você toca, o adversário vai chegar sempre atrasado, sempre atrasado, já foi. Quando o adversário chegar na jogada, já foi, o Flamengo já tocou na frente. Então, é essa velocidade de execução. E você vê esse toque de bola acontecer, no Paris Saint-Germain. Está certo? Eu faço vídeo para eles também. A progressão é velocidade, e toque de bola. E toque no espaço vazio, entrando nas costas do defensor adversário. Mbappé faz isso, o Bruno Henrique também faz isso, e Gabigol também faz. Então, cabe ao meio campo, na construção da jogada, Rascaeta, Evito Ribeiro, Gerson, e também Arão, pode fazer também. Então, o jogador que se deslocou, pediu, toca na frente para ele, que ele vai entrar na cara do gol, e vai fazer gol para o Flamengo. Então, toque rápido, toque na lerdeza, de alguns jogadores brasileiros, que pensa, que está vendo o jogo dentro de campo, como praticamente um torcedor, privilegiado, jogador do Flamengo não. tem que ser atleta rápido, pensamento rápido, execução rápido, toque de bola rápido, inteligência, criatividade, habilidade, controle orientado. A bola vem e já controla ela, colocando na frente, sabendo o que vai fazer no momento seguinte. Isso se chama controle orientado, bola viva. Você não pode matar a bola, quebrar o ritmo. Você vai e controla, já colocando na frente e tocando. Os campos são pequenos, os campos foram reduzidos, a máfia da FIFA fez isso para a Alemanha ser campeã. Por quê? A Alemanha treinava na Copa do Mundo de 2014, a Alemanha treinava numa reserva indígena, dos índios do sul da Bahia, os Pataxó. Então, a seleção da Alemanha na Copa de 2014, treinava lá escondido no meio do Pataxó. E a seleção da Alemanha treinava em metade do campo, em tamanho reduzido. Então, os jogadores da Alemanha tocavam rápido, em tamanho reduzido, e aplicaram 7 a 1 na seleção brasileira. Então, o Flamengo, quando eu peço 6 a 0, lembre que a Alemanha deu de 7 a 1. Você está entendendo? Aí vamos supor, fala para o jogador da seleção da Alemanha marcar só um gol. Não. O jogador da Alemanha joga com intensidade, está certo? E marcaram 7 a 1 contra o Brasil, porque eles jogaram, eles treinavam em metade do campo, em tamanho reduzido. E tocavam rápido, e tabelando ali, entraram na defesa do Brasil, que era lenta. E esse é um problema brasileiro, porque habituado ao campo grande, mais de 100 metros de comprimento, com mais de 70 de largura, o futebol brasileiro tinha mais espaço entre os jogadores, para poder fazer a jogada. Então, na Copa do Mundo Novo, no Brasil, a FIFA, reduziu também o campo, e orientou a Alemanha a treinar sobre o espaço curto, a metade do campo, e a Alemanha conseguiu surpreender o Brasil, porque foi algo determinado pela FIFA, Valder, eu creio que era o delegado da FIFA, que exigia a construção de estádio de futebol no Brasil, ele estava com essa maldade, fazendo o tamanho do campo reduzir. Está certo? Entendendo, né? Por isso que tinha que fazer novos estádios, para fazer novo campo de futebol, mais reduzido, para beneficiar a seleção europeia, que já joga em campo, o tamanho do campo na Europa é de 100 metros de comprimento, 70 de largura, às vezes até menos, 68 metros de largura. Então, como você está vendo, é dinamismo. Nesse tamanho de campo, os treinadores da Europa sabem organizar a equipe e estão ganhando aí do Brasil, e por isso o Flamengo investiu, e investirá sempre em treinadores europeus. Então, beleza? Entenderam aí? Então, a gente está, inclusive, passando aqui alguns segredos da atualidade, está certo o segredo sobre o futebol brasileiro atual 2020. Então, vamos lembrando aqui que a seleção, no caso, o Flamengo tem que explorar um contra-ataque, um contra-ataque direto na direção do gol, não deixando a defesa do Atlético Mineiro se organizar. Num córner contra o Flamengo, o jogador do Flamengo, como o Rafinha, fez aquele passe de 40 metros nas costas do Egídio, e que o Gabigol pegou a bola e entrou e o Michel veio por trás e ele tocou, o Michel tocou na defesa que ligou para o Flamengo contra o Fluminense. Então, essa jogada de contra-ataque direto, de passe de 40 metros ou 30 metros, ou então o jogador do Flamengo pega a bola e bate direto, como faz o Mbappé e como faz também o Bruno Henrique no contra-ataque. Então, é importante que nós conseguimos fazer esse contra-ataque para não dar tempo para a defesa, contra-ataque rápido, para não dar tempo para a defesa do Atlético Mineiro se organizar. Então, o Atlético Mineiro vai sair da defesa porque o Jorge Sapaoli é maluco, ele quer que todo mundo ataque no time dele, os laterais, o meio-campo, inclusive, ele ataca muito pelas laterais. Ele ataca pela ponta esquerda e pela ponta direita. Está certo? Então, nós temos que ter também o Ilharão fazendo a cobertura e o apoio na marcação do Rafinha e do Felipe Luiz. Está certo? Atenção, o Ilharão, você vai ter que fazer aquele movimento tipo assim de limpador de para-brisa, você vai para a direita, você vai para a esquerda, você cobre Rafinha, você cobre Felipe Luiz, vai para a direita ou para a esquerda. Igual o limpador de para-brisa no carro. Está certo? Vai para lá, vai para cá. Na Copa do Mundo 2018, eu pedia muito ao Canté para fazer isso, inclusive, os torcedores franceses queriam até uma música. Canté para a direita, Canté para a esquerda, Canté para a direita, em francês, claro, Canté para a direita, Canté para a esquerda. Então, justamente por quê? Porque o Atlético Mineiro, ele explora as laterais, ele ataca pelas laterais, está certo? Ele ataca pela linha de fundo, tenta construir a jogada pela linha de fundo, do lado esquerdo e do lado direito, está certo? Beleza? Então, o Flamengo tem que ter uma cobertura do zagueiro, está certo? Aqui, ao Felipe Luiz e ao Rafinha e também do Ilharão apoiando o Rafinha e apoiando também na marcação o Felipe Luiz, está certo? Não deixamos os dois laterais sozinhos na marcação, está certo? Atenção, Flamengo, Luz Vermelha, atenção, beleza? Zagueiros do Flamengo cobrindo Rafinha, o Ilharão protegendo Rafinha, zagueiros do Flamengo cobrindo o Felipe Luiz, atenção, o Ilharão cobrindo também protegendo ali a defesa pelo lado também do Felipe Luiz, está certo? O Mecão tem que dar um apoio de marcação aos dois laterais do Flamengo porque o Atlético Mineiro joga pela linha de fundo, linha de fundo do lado esquerdo, tentando construir a jogada pela linha de fundo do lado esquerdo e pelo lado direito também, está certo? Então, a gente está observando alguns jogos depois da pandemia e o Atlético Mineiro está jogando assim, é o estilo que São Paulo fazia no Santos, está certo? E faz atualmente no Atlético Mineiro, está certo? E a Copa do Mundo 2018, quando São Paulo teve na seleção da Argentina, esse campeonato 2018, que a França foi campeão, nós colocamos lateral direito Pavard e Luiz Hernandes, Hernandes aqui na lateral esquerda, eram dois marcadores que bloqueavam que bloqueavam a jogada no nascedor, está certo? Então, o Atlético Mineiro tenta criar a jogada pela esquerda, então, no nascedor, nós temos que tomar a bola do jogador do Atlético Mineiro e aplicar um contra-ataque rápido nas costas da defesa do Atlético Mineiro para os nossos atacantes, Gabigol, Bruno Henrique, está certo? Os nossos atacantes ganharem a velocidade e entrar na cara do gol. Então, a mesma coisa do lado do Felipe Luiz, está certo? Nós temos que bloquear ali todas as ações na ponta direita que eles jogam buscando os dois lados do campo, tentando criar ações, cruzamentos e passe para os atacantes. Então, preste atenção ao Flamengo, o Atlético Mineiro joga explorando as duas pontas, ponta direita e ponta esquerda, nós temos que bloquear os nossos laterais e tem que ter o apoio do jogueiro por trás cobrindo e do meio campo o Ligarão. Então, o Ligarão você é meio campo defensivo, então exerça esse apoio defensivo na cobertura dos nossos laterais, está certo? Bloqueando aí a progressão das bolas dos jogadores do Atlético Mineiro que joga aqui, por exemplo, pelas pontas e coloca sete, oito jogadores no ataque. Eles atacam com sete, oito jogadores e procura fazer numericamente uma superioridade, então o Flamengo tem que ter essa postura, está certo? O Gerson tem que ajudar o Ligarão na marcação, está certo? Gerson ajudando o Ligarão na marcação, recuperando a bola e sempre buscando contra-ataque, sempre buscando contra-ataque e os atacantes do Flamengo tem que estar atento, tem que estar atento como o Neymar é atento, como o Neymar é atento, no Paris é germano, sempre como o Di Maria também é atento, controle orientado, quando a bola vem do jogador de trás, o passe de 40 metros, 30 metros, os atacantes tem que ter o controle orientado, não é matar a bola, não, se matar a bola a defesa adversária, recompõe, não pode ser recuperar a defesa, então o controle tem que ser orientado, a bola vem, controle de joelhos como o Di Maria já fez, controle de Charles do exterior do pé, controle com a ponta do pé como o Neymar faz e bota na frente e parte direto, está certo? Então é isso aí, o controle dos atacantes no contra-ataque tem que ser o toque orientado, você toca na bola controlando ela e colocando ela na frente com a aceleração buscando chegar mais perto na frente do gol do Atlético Mineiro. Então o Flamengo o controle orientado, é uma qualidade técnica, uma habilidade da bola é lançada, o jogador já controla, não para a bola nunca, toca ela na frente, controla orientado e para fazer a jogada sabendo o que vai fazer no movimento. Bola vírgula e velocidade, ok? Contra-ataque direto na direção do gol. Os goleiros saíram, entrando pela direita bate no canto esquerdo, entrando pela esquerda bate no canto direito, buscando os ângulos, está certo? Vamos falar aqui dos ângulos, como eu falei para vocês, entrando pela direita bater na esquerda, entrando pela esquerda bater na direita, vamos mostrar aqui os ângulos de gol, para vocês ter na mente sempre, sempre os ângulos de gol. aqui tem um metro, um metro do canto, no canto direito, um metro e no canto esquerdo, ok? É esse ângulo embaixo, em cima, é o ângulo de cima, um metro aqui em cima, no linho da coruja, no lado direito e aqui no lado esquerdo, ok? Entendeu? Então, é isso aí, jogador de Flamengo, como chutar, como colocar a bola, como o goleiro sair, você tem que explorar esses ângulos. Você entra pela esquerda, toca no canto direito, está certo? Porque o goleiro vai vir para fechar o canto esquerdo, aí você bate no outro lado, no canto contrário. A mesma coisa entrando pela direita, o goleiro vai sair, ele vai fechar o lado direito, você bate no canto esquerdo, beleza? Vamos definir para vocês o pênalti. O pênalti tem que ser batido um metro da baliza forte, não adianta tocar aqui, que é o certo, um metro da baliza, fraco. Se você tocar fraco, dá tempo para o goleiro sair do meio do gol e defender a bola. A largura do gol, ele é de sete metros, está certo? O goleiro está aqui no meio do gol, no pênalti, ele pode chegar a cinco metros, mas ele vai deixar dois metros aqui no canto, nos cantos, está certo? O jogador que bate o pênalti, batendo forte, a bola vai atravessar esse um metro aqui, não vai dar tempo do goleiro sair do meio e conseguir chegar na bola. Ok? Vocês entenderam, pênalti é gol, não podemos perder pênalti, pênalti é gol. Na falta, temos que buscar o ângulo, porque é muito difícil o goleiro parado pegar a impulsão e chegar aqui no ângulo superior, é impossível, certo? porque o goleiro tem que apertar, quer dizer, colocar o pé no chão, além da inércia, toda a ação provoca uma reação igual e oposta, então ele tem que apertar, quer dizer, flexionar o joelho e o chão, o tornozeiro, para poder ir lá em cima. Nisso que ele flexiona, se o jogador do Flamengo bater a falta com força, com uma determinada força, nos ângulos, não dá tempo do goleiro chegar lá, está certo? É, atenção aos gols de Zico e atenção aos gols aí do Juninho Pernambucano, era assim, batia colocado e forte, né, numa velocidade que o goleiro não conseguia chegar, partiu do, é, do ponto zero, que é o ponto da inércia, né, ele tinha que apoiar no chão, quando ele apoiava no chão, a bola já passava, então, Zico bateu muita falta que o goleiro nem se mexeu, certo? E também Juninho Pernambucano bateu muita falta na sua carreira que o goleiro no meio do gol não se mexia, porque, primeiro, para a reação, ele tem que apoiar o pé no chão e de braço cruzado tocar na bola, se a bola ganha velocidade no ângulo, não dá para ele pegar, então, no ângulo direito e no ângulo esquerdo, a falta tem que buscar esses dois ângulos, que Zico faz muito bem, que Juninho Pernambucano também fazia muito bem, certo? Batedores de falta, beleza? Por que? Essas faltas são importantes, o adversário sem recurso, ele vai cometer pênalti, o adversário sem recurso, ele vai fazer falta, e aí o Flamengo poderá marcar gols de falta, então, o Flamengo tem que treinar bastante, pênalti e falta, nós não podemos perder pênalti, nem falta, ok? Então, está aí, o Flamengo, vou mandar aqui um alô para a comissão técnica, o time titular do Flamengo, o time titular do Flamengo, é, goleiro, Diego Alves, lateral direito, Rafinha, lateral esquerdo, Felipe Luiz, na zaga, Rodrigo Caio, na quarta zaga, pelo lado esquerdo, Léo Pereira, cabeça de área, o Iverão, protegendo a defesa, recuperando a bola, defendendo, importante o Líbero, na frente da defesa, é uma variação do W.O., do passado, que o Brasil criou, nas copas de 58, 62, o 4-3-3, e o 4-4-2, com o zagalo dentro de recuar, no meio campo, entendeu? Essa variação, de posição de meio de campo, o Didi, jogou no Real Madrid, então, o Didi, viu, lá, na Europa, no Real Madrid, na Espanha, o Didi, um dos maiores jogadores, de todos os tempos, do Brasil, ele viu, o mestre Didi, que, ali, precisava, na frente da defesa, um meio campo defensivo, e aí, é que começou a surgir, exatamente, esse 4-4-2, do Brasil, e a posição, organização, do meio de campo, com jogador defensivo, chamado, aqui no Brasil, de cabeça de área, Domenech, Torrán, Torrán, e, atenção, comissão técnica, espanhola, isso não existe muito, na Europa, um cabeça de área, como existe, no Brasil, é o segredo do futebol brasileiro, cabeça de área, tá certo? Então, cabeça de área, é o jogador importante, que é o líbero, na frente da defesa, ele protege a defesa, protege a defesa, dá o primeiro combate ao adversário, isso é muito importante, é uma falha do futebol europeu, que não tem esse jogador aí, com a capacidade física, que deve ter, o cabeça de área, tem que ter resistência física, mais do que os outros, que vale cobrir a direita, vale cobrir a esquerda, tem que ter potência, resistência física, o cabeça de área, tem que ter uma boa, saída de bola, saber tomar a bola do adversário, manter a bola no pé, do jogador do Flamengo, construindo ali, tocando para os meias, tá certo? Então, o cabeça de área, tem que ter, esse toque, na hora, que tem a bola no pé, para, passar a bola, para os meias, poder organizar o ataque, tá certo? O cabeça de área, é fundamental, é o segredo do futebol brasileiro, e eu peço a Dominique Torran, que, se concentra bastante, em cima do Ilharão, tá certo? Beleza? É importante, a função de cabeça de área, no esquema, tático, na organização coletiva, do futebol brasileiro, então, o time do futebol brasileiro, tem três posições fundamentais, goleiro, cabeça de área, e centroavante, centroavante, cabeça de área, e goleiro, são as três posições, fundamental, que não pode ter jogador fraco, tem que ser jogador forte, para fazer um time campeão, então, falando aqui, para a comissão técnica, quando chegar, em 70 minutos de jogo, certo? Você tem ali o primeiro tempo, que é 45 minutos, e depois de 25 minutos, do segundo tempo, faltando aí, 20 minutos para acabar, se o Flamengo está, numa situação, que precisa marcar, marcar, marcar um gol, está certo? Precisa reverter, fazer uma virada no placar, o Flamengo, tem que fazer uma substituição, colocando mais um atacante, e marcando a saída de bola, do Atlético Mineiro, está certo? Preste atenção, que se o Flamengo, tiver, numa situação, em 70 minutos de jogo, que precisa, marcar um gol, o Flamengo tem que, entrar mais um atacante, marcar a saída de bola, do Atlético Mineiro, fazendo uma pressão, nos 20 minutos finais, se o Flamengo, em 20 minutos finais, estiver ganhando, de 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, o que for, o Flamengo, pode recuar, porque o Atlético Mineiro, vai atacar, os 20 minutos finais, e com mais ritmos, no contra-ataque, acelerar, nos 20 minutos finais, no contra-ataque, para, inclusive, aumentar o placar, está certo? Mas jogando, no contra-ataque, protegendo o resultado, está certo? O Flamengo, se chegar a 70 minutos, com 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, o que for, o Flamengo, deixa o Atlético sair, nos 20 minutos finais, e contra-ataque rápido, na direção do gol, do Atlético Mineiro, está certo? porque, aí, no caso, o Flamengo, pode colocar em campo, mais uma em campo, protegendo ali, a defesa, quem sabe, o Pires da Mota, que Deus fez assim, permitiu ele continuar no Flamengo, e pode ser um segredo, na sabedoria divina, dele poder ajudar, o Ilharão, na marcação, e poder ser um substituto, ao Ilharão, nessa função importante, que é o cabeça de área. Então, preste atenção, se o Flamengo, 70 minutos da partida, contra o Atlético Mineiro, o Flamengo, está ganhando, está marcando o gol, está ganhando os 3 pontos, o Flamengo, já, protege a defesa, o resultado da partida, porque, uma partida de futebol, é determinada, matematicamente, através, do número, de gols, certo? O Flamengo, tem 2, 3 gols, ou 1 gol, o Flamengo, já está vencendo, certo? 70 minutos de partida, então, matematicamente, tem que proteger, esse resultado, está certo? E aí, o Flamengo, 70 minutos no final do jogo, o Flamengo, já ganhando a partida, entra um jogador na equipe, para fortalecer a marcação, ali no meio, para proteger a defesa, e, no caso, espera, o Atlético Mineiro, sair desesperado, e no contra-ataque, vai na cara do gol, contra-ataque organizado, na tabela, 1, 2, ou 1, 2, 3, entrando na defesa, do Atlético Mineiro, está certo? Então, preste atenção, 70 minutos de jogo, se o Flamengo, precisa fazer o resultado, coloca em campo, mais atacantes, o Michael, por exemplo, e, pressiona, a saída de bola do Atlético Mineiro, pressão, sob pressão, em 20 minutos finais, o Flamengo, fez uma pressão, aquele contra o River Plate, e conseguiu, depois de marcar um gol, marcar outro gol, rapidamente, e foi campeão da Copa Libertadores, por quê? Quando um time, toma um gol, ele fica, psicologicamente abatido, e o Flamengo, fez isso, contra o River Plate, na final, marcou um gol, contra o River Plate, o River Plate ficou abatido, em seguida, rapidamente, marcou outro gol, está certo? Então, há um momento aí, de dois, três, três minutos, onde o adversário, quando toma um gol, ele fica, ele fica, é assim, quase que deprimido, ele fica, ele tomou um gol, então ele fica ali, numa situação, negativa, está certo? Numa passividade, está certo? Então, nesse momento, o Flamengo acelera mais, aí pode marcar, mais gols, está certo? Então, é um momento, é importante, é, a equipe que toma um gol, se recuperar rapidamente, está certo? No, no psicológico, está certo? Então, nós temos que explorar isso, porque o Flamengo, vai estar jogando no Maracanã, no campo do Flamengo, então o gol do Flamengo, vai ser dolorido, para o Atlético Mineiro, em seguida o Flamengo, colocando mais ainda a pressão, em cima do Atlético Mineiro, pode marcar mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, está certo? Então, por isso eu peço, seis a zero. Então, é a postura, intensidade, intensidade, os jogadores do Flamengo, não podem ter pena, do jogador do Atlético Mineiro, isso não existe, em esporte de competição, competição é vitória, competição é disputa, competição é espírito, de guerreiro, espírito competitivo, então o Flamengo não pode baixar o ritmo, percebe? Percebe que, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, eu vi baixar o ritmo, tocando para trás, não pode fazer isso, nunca mais, está certo? que eu estou aqui observando, e eu vou ver o jogo, o comportamento de cada jogador do Flamengo, e no novo treinador, Domenech Torran, que foi treinador também, junto com o Guardiola, do Barcelona, do Bayern de Munique, do Manchete City, ele está acostumado a isso, a jogadores campeões, a jogadores com a missão, jogadores que têm visão, e que têm confiança em si mesmo, que partem para dentro, então preste atenção, está certo? É, o Flamengo não pode, de jeito nenhum, fraquejar os jogadores do Flamengo, ou jogar para trás, ou ficar ali, está certo? É, querendo baixar o ritmo, favorecendo ao adversário, de jeito nenhum, de jeito nenhum, competição é competição, e são 90 minutos de partida, o Flamengo treina, várias horas por semana, para chegar a jogar uma hora e meia só, então o jogador do Flamengo, tem que ter capacidade, ele tem intensidade, e tem resistência física, e potência, de manter o ritmo, durante 90 minutos, beleza? Então estamos aí, beleza? Espero que, a comissão técnica, boa sorte, para você, meu grande treinador, Dominic Torran, estamos juntos, misturados, união, solidariedade, fraternidade, o Mengão, o Flamengo campeão, e no momento que começar o jogo, o Flamengo já começa na briga pelo título, está certo? No primeiro minuto de jogo, e uma partida só termina no último minuto, quando o juiz apita o apito final, está certo? Então, enquanto tiver, um minuto para jogar, aqui o Flamengo tem a postura, depois do jogo, pode até relaxar, apertar a mão do Hever, né, treinar o Hever durante o jogo, marcar o gol nas costas do Hever, e depois, apertar a mão do Hever, depois do jogo, como ser humano, como cidadão, porque o jogo acabou, então, é um ser humano como nós outros, é um ser humano como outro qualquer, então, nós temos que respeitar o ser humano, depois do jogo, então, durante a partida não, partindo para dentro dele, porque ele tem problema no pé, e ele não tem velocidade, está certo? Até desmaiou, no jogo contra o Botafogo, quando o jogador do Botafogo, um atacante, botou a velocidade em cima dele, ele desmaiou, então, Hever é um jogador que tem problema, então, físico, então, a gente tem que aproveitar isso, e botar a velocidade em cima dele, beleza? Então, é isso aí, Flamengo 6x0, 6x0, essa é a postura de campeão, e vamos à vitória, só existe um resultado possível, a vitória, Flamengo campeão.